Não é consenso na classe médica. Enfim, os infectologistas falam que a pandemia só vai passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, segura os mais idosos. Porque o jeito que a gente está fazendo, de maneira geral, no Brasil, é que a gente está segurando todo mundo. E todo mundo já está desesperado. Então depois vai todo mundo para a rua ao mesmo tempo. E é isso que o presidente fala. Desculpa trazer a má notícia para vocês, mas a realidade é pessoas serão contaminadas, algumas delas morrerão. Isso vai acontecer, é lamentável. Queríamos que não morresse nenhuma. Talvez as minhas avós, as duas são vivas, graças a Deus, mas já tem uma idade avançada, mais de 80 anos uma, e a outra é 93, 94. É, pode ser que venha a falecer, mas o que a gente pode fazer? Esse vídeo que você viu foi uma live que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do excelentíssimo presidente da república do país de vocês, Jair Bolsonaro, fez com o empresário Álvaro Garneiro. Provavelmente você deve ter a ideia de já conhecer esse Álvaro Garneiro. Ele também é apresentador. Ele faz recorrentes aparições e apresentações de algum programa, alguma viagem, alguma coisa parecida. 2006, mais ou menos, chamado 50 por 1. Esse é o cara que está na live com o Eduardo Bolsonaro, falando sobre turismo, sobre o efeito da Covid-19, do novo coronavírus, no turismo. E como você pode ver, a defesa do filho do presidente não é muito diferente do próprio presidente da república. Segundo o Eduardo Bolsonaro, é um consenso, há um consenso, existe esse entendimento, pela maior parte da classe média, de que nós temos que voltar, de que nós temos que trabalhar, porque os mais jovens têm que pegar primeiro esse vírus e depois, consequentemente, a população brasileira, 70% da população brasileira, vai pegar Covid-19. Inclusive, chega ao ponto de citar os próprios avós, uma com quase 80 e a outra com mais de 90, 92, 93, não lembro exatamente qual a idade que ele diz que ela tem. E aí ele chega ao ponto de dizer que não pode fazer nada, que pode ser até que acabe falecendo, coisa que eu não desejo para ele, nem para ninguém. Eu espero de verdade que não aconteça, que ele não tenha que passar por isso, inclusive que ele não tenha que passar por isso para aprender a importância do isolamento, do distanciamento social, de quarentena e de que, dependendo da situação, lockdown. Eu espero de verdade que ele não tenha que passar por isso. Mas é curioso como a família Jair Bolsonaro trabalha em cima da possibilidade de matar parte da população brasileira. Mas antes de começar, efetivamente, a destrinchar as falas do Eduardo Bolsonaro nessa live, eu vou convidar você, apesar dos apesares, a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, a gente está chegando em quase 50 mil inscritos. Obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos ou conferir se o sininho ainda está ativado. Clica ali no botão do gostei ou do não gostei rapidamente para deixar a tua avaliação no vídeo, a tua avaliação é importante. comentar, porque a tua opinião aqui nos comentários, além de ter essa troca, essa interação, ajuda na plataforma, ajuda divulgando o meu vídeo na plataforma e também peço para que você compartilhe nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, as minhas ficam passando aqui ao longo do vídeo, se você quiser. Meu Instagram tem também o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, arroba no Insta Gabriel, ou lá pelo Twitter, se você quiser, arroba no TT Gabriel. É por lá praticamente que tudo acontece atualmente na política, então se quiser me seguir por lá, eu também vou dando alguns pitacos ao longo do dia. Sempre lembro que se você quiser apoiar o canal para ajudar eu a continuar fazendo as melhorias que eu faço aqui, apoia.se barra nada se cria a partir de um real, você pode apoiar se você puder e se você quiser, ou então você pode se tornar membro do canal clicando ali no botão embaixo escrito em azulzinho, seja membro ou então também na descrição do vídeo. Tem link tanto para o apoia.se quanto para você se tornar membro. É só você olhar ali e ver no que você se encaixa melhor. Tem para o cafezinho, tem o Membros Freire e também tem o Membro da Resistência. Fica à vontade se você quiser de novo, como eu sempre falo, e se você puder. Agora sim, voltando ao assunto Eduardo Bolsonaro nessa live sobre turismo e Covid-19, com este que é apresentador da Rede TV empresário, é curioso como a família Bolsonaro trabalha em cima da possibilidade de mortes de brasileiros, de patriotas que eles falam defender, que eles tanto clamam e pedem apoio e pedem ajuda e diz que agora o Brasil vai ser diferente, que eles estão torcendo por um país melhor, mas existem classes que eles excluem com muita frequência. Essa fala do Eduardo Bolsonaro, que não é distante das falas do presidente da república, que não é distante da maior parte da bancada do Jair Bolsonaro, que defende esse negócio da volta do comércio e da vida como um todo para um antigo normal que já não existe mais, causa um pouco de estranheza, principalmente se a gente junta com o caso da cloroquina. Você já vai entender o que eu quero dizer. Quando ele diz que existe um consenso na classe média, abre aspas, é um consenso na classe média, enfim, os infectologistas, eles falam, a pandemia só vai passar depois dos 60, 70% que as pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro. Desses 140 milhões que ele espera que é melhor que os jovens peguem primeiro, é uma roleta russa, como eu sempre falo. Você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você jovem, que não é grupo de risco, passe muito tranquilo, como uma gripezinha, como o presidente da república gosta de categorizar, ou então pode ser que você precise de respirador. E aí, eu vou contar com um bom cenário, com o melhor dos cenários, que seria todo mundo tendo respirador. Ainda assim, pode ser que o seu caso fique muito grave e que você possa morrer. Mas, vivemos na realidade, não tem respirador pra todo mundo. Você vai morrer sem ar. Jovem, que não é grupo de risco. Desses 140 milhões que ele quer que primeiro peguem os jovens, existe um monte de jovem que é grupo de risco. É grupo de risco uma vez, ou é grupo de risco duas vezes, ou dependendo, é grupo de risco três vezes, dependendo do caso das pessoas que a gente não sabe. Ok? Ainda assim, o filho do presidente da república, o presidente da república, gosta de tratar como se todos fossem o mesmo caso, como se todos fossem passar naturalmente, como se fosse uma gripezinha. Vamos escalonar um pouquinho mais. Desses 140 milhões, é melhor que pegue primeiro os jovens? Eles estão querendo dizer o seguinte, primeiro vai pegar os jovens, depois vai pegar os idosos, mas a porcentagem de jovem e a porcentagem de idosos desses 140 milhões não é passado pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Eles estão falando números como se tratar de uma pandemia fosse tratar de, ó, nós temos cinco feijões, nós precisamos que mantenham três, então nós vamos proteger esses três a qualquer custo. Nem que a gente tenha que jogar fora os cinco. É isso que ele está dizendo. Nem que a gente tenha que botar numa sacola, jogar num lugar e a gente nunca mais encontre. Nem que a gente tenha que esmagar três dos cinco feijões pra que vire pó e a gente guarde no bolso. O que a gente vai fazer com esse pó? Não me interessa. A gente precisa guardar. Ele não está muito preocupado com uma lógica. Ele não está muito preocupado com o que efetivamente vai acontecer com 140 milhões dos brasileiros que vão pegar a Covid-19. E mais, que consenso na classe média é esse? Qual é esse consenso? Qual é esse estudo? Quem disse que a classe média concorda com isso? Em nenhum momento alguém disse da classe média ou alguém fez um estudo pra saber se a classe média concorda com a opinião do Jair Bolsonaro ou do filho do Jair Bolsonaro. Até então, os únicos que eu vejo concordando com o presidente da República são meia dúzia de empresários que distoam de todos os outros e que, o mínimo que a gente pode dizer é que o caráter parece muito questionável. Aí, se você junta essa campanha e essa insensibilidade do filho do presidente e do presidente da República, que é curioso como a fala dos dois não gera repercussão que a fala de um ex-presidente da República de quase duas décadas atrás faz, mas isso já foi assunto de um outro vídeo, eu não vou repetir, junta isso com o assunto da cloroquina, junta isso, porque apesar de todos os apesares, de todas as pesquisas, todos os avisos dos efeitos colaterais que a cloroquina pode ter, a campanha para que se use cloroquina em casos extremos, no início da doença, ou em qualquer outra coisa, inclusive com prevenção, porque agora virou isso, né, para prevenir, tem gente tomando, inclusive o presidente da República diz em live que recomendaria que determinado governador tomasse para prevenir essa quantidade de gente que vai ter problemas de saúde e que vai morrer por uma automedicação de um remédio como esse, me parece uma agenda para reduzir a população mesmo, é uma agenda, parece uma agenda para matar realmente a população, é uma agenda que não está preocupada com o efeito disso, eu só não quero estar no dia que parte da população acordar e perceber o que a família do Jair Bolsonaro, o que o Flávio, o Eduardo, o Carlos, todos esses fizeram até então, em todo esse tempo que eles estavam aí no baixo clero, até que teve essa ascensão que jamais vai voltar a acontecer na história do país, eu espero, não quero estar no lugar deles quando a população acordar, aí, nesse dia, eu vou dizer o que a gente pode fazer, só resolve aí com o povo, mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve, se não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, compartilha, me segue nas redes sociais, dois vídeos aqui na tela para você e até o próximo vídeo, tá? Tchau!